Os jogos competitivos podem ser uma grande fonte de diversão, mas é preciso tomar cuidado durante as jogatinas para não fazer coisas proibidas pelos servidores. Na lista a seguir, conheça as 5 ações que podem gerar banimento em gameplays competitivos. Muito comum no CSGO, esse cheat basicamente cria uma mira automática na arma de quem o utiliza. Desse modo, fica muito mais fácil fazer headshots em adversários, por exemplo, trazendo uma vantagem nada competitiva ao utilizador do cheat. Eventualmente, o jogo Free Fire pode abrir brechas para bugs propositais, causados pelos próprios usuários para ganhar vantagens no gameplay. Alguns desses bugs são, por exemplo, a tirolesa, que permite ao usuário cair diretamente em cima da torre e o uso de dispositivos hackers para voar ou ficar invisível no mapa. Já em League of Legends, uma prática bastante comum, mas que pode gerar ban do usuário, é o elojob. A ação basicamente consiste em pagar alguém para subir o elo do seu perfil até que ele esteja com a reputação desejada. A desenvolvedora do jogo, a Riot Games, considera que a prática torna a competição injusta e já baniu até mesmo jogadores populares por causa desse esquema. Outro cheat comum em CSGO é o Trigger Bot. Com ele, jogadores sequer precisam apertar no controle para atirar. Isso porque o cheat basicamente funciona como um gatilho automático, atirando em qualquer oponente que entre no campo de visão do jogador. Pode parecer absurdo, mas em League of Legends é preciso ficar de olho na quantidade de partidas que você abandonou. Isso porque, caso você abandone partidas com muita frequência, sua conta pode ser banida do servidor do jogo. A desenvolvedora de LoL até mesmo utiliza uma ferramenta chamada Lever Buster para monitorar essa prática. Portanto, fique ligado. E aí, ficou curioso para saber o que mais você deve evitar fazer em gameplays competitivos? Então não deixe de conferir o TechTudo para receber essas e outras dicas de tecnologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.